Bom dia, pra quem é de bom dia, boa noite, pra quem é da boa noite, 93, pra quem é de 93, paz profunda, pra quem é de paz profunda, você está no Boteco do Mayhem, hoje é dia 20 de abril, nos Estados Unidos, 420, e aqui é o episódio 420, mas a gente não vai falar do que a gente iria falar, porque a gente já tinha marcado, mas a gente descobriu que era uma coincidência, dessas que não são tão coincidências, que justo no dia, no calendário americano, fala 420, a gente está gravando o episódio 420, e a gente vai falar de uma coisa prazerosa também, e também vai desmistificar muito, você vê o Atantra, um monte de gente eu tenho certeza que já entrou pra ver que é putaria, mas não é, é um negócio muito mais sério, muito mais bacana, muito mais profundo, e a gente vai conversar com um grande amigo nosso, ele já esteve aqui, ele foi o editor da Sexto Sentido, já bateu um papo loucaço com a gente, e agora mudou de nome, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, né, mas chamando a galera do Boteco hoje, pelo Projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. Olha, toda a introdução que eu pensei seria censurada pelo YouTube, então, vamos assistir, é o máximo que eu posso fazer. Diretamente do Japão, Robson Belli. Oi, eu, Rosai Masso, pra quem está aqui comigo, Comba lá, pra quem está no Brasil, Conitua, se estiver vendo isso à tarde, eu estou interessado em saber algumas questões, e eu vou deixar as perguntas mais pra frente, porque eu estou com medo de ser censurado também. E do reino da Conexão Pagã, André Correia. Saudações, seres humanos, é um prazer estar aqui hoje, e conhecer um pouquinho mais sobre tantra, saber se essa filosofia, se esse estilo de vida cruza de alguma forma ali com o Willian Reich, com as couraças emocionais do prazer. Eu vou tentar apresentar o Alex Alprim, ele já dispensa apresentações, se você cresceu nos anos 80, 90, você com certeza já leu um monte da revista do Sexto Sentido, então você já sabe quem é, mas agora ele está com outro nome. Então, Pagã, conta pra gente um pouquinho então da tua história agora, diferente, né? Quando é que você saiu, deixou de ser Alex, e agora você virou o Vajar, como é que você começou nisso daí? Então, a história de como eu comecei, eu comecei como todo mundo, né? Achando que... Putz, será que o Willian vai dar uns bloqueios aqui? Então eu vou falar assim, eu comecei achando que tantra é aquele famoso esporte subitário, seguido de mantras, né? Então, tradicional, com mantra. Como todo mundo, né? Acho que todo mundo já passou por essa pequena ideia, né? De, ah, não, mantra é um sexozinho gostoso com mantra. E eu era esse cara, eu era exatamente esse cara. Inclusive, lá em 2004, eu entrevistei o Nishok. O Nishok tem um dos maiores centros de estudo e prática de neotantrismo no Brasil, que é o Centro de Metamorfose, que fica no interior de Minas Gerais. E eu fui lá, mas na época ele não tinha esse centro, ele tinha uma escola ali na região da Vila Badalena, fui lá entrevistar. E, durante a entrevista, ele explicou o que que era, a abordagem dele e tudo mais, e, ah, a gente quer ver uma demonstração, né? Óbvio, eu fui até lá, eu quero ver qual é que essa porra é, né? Aí, do nada, o cara tira a roupa, a outra mina tira a roupa e começa a acontecer meio processo de massagem, digamos assim. E eu passei uns três anos contando isso como se fosse uma piada, obviamente. Por quê? Porque a quinta série mora aqui, obviamente, né? Então, né? Porra, e esse foi o meu primeiro contato com o neotantrismo. Então, assim, o meu primeiro contato com o neotantrismo foi fazendo piada, como todo bom moleque de quinta série. Mas, mas, o destino é irônico, como sempre, né? O destino é aquela coisa que olha e fala assim, ah, você tirou barato. Então, vamos mostrar pra você que você é um babaca. E aí, o que que acontece? No meio desse processo, obviamente, eu fui, quase que eu senti, eu acabei tendo contato com outras linhas, com yoga, com linhas tântricas budistas e por aí afora. Mas eu tive, eu tive uma fase minha que eu comecei a praticar muita magia angelical. Muita, assim, tipo, morrer. Tipo, todo dia fazer alguma coisa e tal. Tinha uma fase de 2016, 17, 18, que eu me dediquei quase que 100% ao trabalho. E aquele trabalho é o estilo solomônico mesmo, com pentagrama no chão, processo clássico, né? Já que você vai fazer, faz clássico. E aí, eu comecei a perceber algumas comunicações diferentes. Durante esse trabalho, vinha, durante o trabalho, durante o processo de trabalho, quem, não sei se alguém aqui já mexeu com esse processo angelical, tem umas coisas que, não digo vozes, são como mensagens, processos, são coisas que surgem na sua mente, você não sabe de onde, e vem um pacotão completo ali. Uma voz muito intensa, que não é sua, mas ao mesmo tempo não é uma voz. É como se fosse um conhecimento que tenha feito um download naquele momento ali, e você tem a percepção de que você sabe aquilo, mas você não sabe de onde veio aquilo. E aí você percebe que não é de você. Isso aconteceu algumas vezes. Aí, eu estava em 2018, trabalhando, normal, computador e tal, tem agência, né? Então, eu estava trabalhando num projeto, e veio uma coisa muito intensa, assim, tantra na minha cabeça. E eu, tipo, tá, continuei fazendo o que eu estava fazendo, e aquilo ali, é coisas na minha cabeça, né? Tipo, vozes do espaço. Passou mais ou menos uma semana, e veio uma coisa muito forte, assim, que eu tinha um desejo muito forte, que não era meu, não era eu. Não, os anjos, eu chamo o Rame Forache. Trabalhei com a linha clássica, não do Kelly nem do D. Aí, eu estava lá, e veio uma coisa muito forte, assim, que eu... É como se fosse um desejo, é como se fosse uma voz dizendo que eu tinha que estudar tanto. E aquilo veio muito forte, porque eu tive aquela coisa que você não tem como ignorar, mas, claro, eu ignorei. Óbvio, né? Óbvio, óbvio que eu ia fazer isso, né? Por que não? Até que, mais ou menos, uns três, quatro dias depois, eu ouvi uma voz dando um berro do meu ouvido, assim, tipo, eu achei que tinha uma pessoa do meu lado. Você precisa estudar Tantra. Eu, ok, isso não dá para ignorar, isso não é uma voz minha, não é nada, eu tenho que estudar. E aí, eu comecei a pesquisar. O velho e bom, entrei no Google, dei uma pesquisada, comecei a procurar. Lembrei que eu tinha estudado, tinha entrevistado no Inchoque, uma época e tal, e eu comecei a estudar, ler várias coisas. E aí, eu percebi que tinha... Tinha várias linhas dentro do Tantra. Você tem um Tantra ali ancestral, um Tantra que está... Alega-se que tem 5 mil anos de idade, não existe nenhum documento, nada que prova que tenha 5 mil anos, mas fala-se, através de descobertas arqueológicas, através de uma série de outras coisas, uma intuição de que esse material existe há muito mais tempo do que a gente acredita. E eu acredito que sim, porque, na verdade, a gente está falando de rituais de magia sexual numa sociedade que vivia basicamente de maneira agrária e que a colheita era uma coisa extremamente importante. Então, pressupõe-se que havia algum tipo de rito, algum tipo de trabalho mitológico ou espiritual ou religioso para que as plantações dessem certo e quase sempre envolve sexo. Óbvio. Entre sacerdotes, sacerdotisas, entre pessoas que estão ali dentro do processo de desenvolvimento dessa sociedade. E havia, há, claro, dentro dessa história de Tantra, aquela figura do Osho, que todo mundo já viu aquele documentário. Aliás, aquele documentário tem sérias questões em cima dele, mas depois eu entro nisso. Nada contra a figura extremamente polêmica do Osho, mas o documentário foi feito para criar polêmica e não para responder perguntas. E aí, nessa busca, eu cheguei numa pessoa, na Satya Kali, que é uma professora de Tantra, e ela ia dar um curso naquele final de semana, e ela falava, ó, já que vai ter curso, eu vou lá, vou ver o que é esse negócio. Pelo menos eu quero ter um primeiro contato. Aí eu fui conversar em casa e falei assim, olha, estou casado, tenho esposa, que também achou que Tantra, também tinha certeza absoluta que Tantra era putaria. Foi uma longa e difícil negociação, muito mais difícil do que qualquer negociação de libertação de reféns, qualquer coisa do gênero. Eu tive ali que praticamente prometeu que eu ia doar meu fígado para ciência, coisas do gênero. E aí eu fui para esse curso. E era um curso simplesmente de meditação ativa, de ativação de Kundalini, de respiração. O processo não envolvia nada que me parecesse sexual. E isso foi uma surpresa. Porque, obviamente, a gente vai com todo aquele ideário do tipo, vai rolar trepação, vai rolar sexo. Não, não aconteceu isso. Mas há, sim, uma parte do Neo Tantra que envolve sexualidade. Mas isso a gente entra mais para frente. Aí eu comecei a fazer... Eu pensei, não, espera, esse negócio aqui é muito legal. Eu comecei a fazer vários cursos e, obviamente, comecei a estudar dentro do processo com essa professora. e ela tem uma abordagem bastante espiritualizada. Então, também casou com a minha maneira de enxergar a sexualidade, a espiritualidade e tal. E dentro do processo de ensino dela, tem técnicas de respiração que levam você a estados alterados de consciência, que são derivadas dos trabalhos de meditação ativa do hoje. Então, pouca gente sabe, mas, na verdade, apenas 20% do conteúdo escrito pelo hoje até hoje é sobre sexo. Os outros 80% é técnica de meditação. Porque a ideia dele é que você, na verdade, se libertasse de todas as amarras, até que, independente das polêmicas que ele se meteu, o conteúdo escrito é muito interessante. Que eu tenho sérias dúvidas de que ele escreveu tudo isso, porque alguém que já morreu há tanto tempo e produziu tantos livros é pouco provável. Existe uma grande discussão no meio tântrico. Alguns brincam, né? Que é o baú mágico do Osho. Todo ano você abre um livrinho novo que ele escreveu. Mas tudo bem. Dentro desse conteúdo, há algumas meditações. E dentro dessas meditações, eu experienciei, dentro do trabalho que eu estava fazendo lá, um orgasmo. Só com a respiração. Corporal. Não foi ejaculatório, nada disso. Tive um processo que não tem outra explicação. Respiração faz você gozar. Essa é uma coisa que eu não tenho dúvida. Mas isso é muito interessante. Por quê? Porque, acho que, em alguma medida, algumas pessoas aqui já fizeram ritual para Júpiter, já fizeram outros rituais e tal. Existem momentos dentro do ritual que você tem um acesso de êxtase. É igualzinho. É a mesma coisa. Então, eu comecei a perceber que, na verdade, todo aquele tantra, toda aquela história, todo aquele processo, tinha uma super conexão com tudo que eu vinha fazendo no meu trabalho de espiritualidade. Aliás, era o caminho mais... Eu percebi que era o caminho mais lógico a se seguir. Por quê? Porque eu estava trabalhando toda essa estrutura de chakras daqui para cima. Eu estava trabalhando manipula, eu estava trabalhando laríngeo, cor, toda essa parte. E eu não estava trabalhando o quê? Terra. Estava faltando essa parte aqui de baixo. Estava faltando sexual, estava faltando básico. Estava faltando tudo isso aqui. Eu não estava fazendo. Então, a orientação para eu continuar evoluindo dentro do trabalho que eu estava fazendo foi Cara, você precisa trabalhar isso aqui. Você precisa lidar com essa parte. Senão, o seu processo não vai doer. Então, o tantra entra na minha vida, na verdade, como um conhecimento que vem complementar todo o trabalho que eu estava fazendo. Então, não foi só uma questão de sexualidade que existe. Mas, como você está... Porque a gente renega, a galera da espiritualidade, de maneira geral, não é uma coisa assim... Não são poucas pessoas. Na verdade, eu diria que 90%, não só da galera que trabalha espiritualidade, do ser humano, de maneira geral, mas da espiritualidade, a grande dor é sexo. A grande dor é sexualidade. A gente continua jogando 90% dos nossos problemas nessa área para levar o tapete. E aí, o cara sabe meditar, sabe falar línguas mortas, sabe fazer o on que ninguém consegue, mas não consegue lidar de maneira saudável, sem repressão, com a sua sexualidade. É aquele cara que vai fazer aquela observação super machista, super negativa sobre uma mulher, vai fazer piadinha besta de tio do pavê sobre sexualidade. E é o mesmo cara que está lá fazendo um trabalho de espiritualidade super elevado. Por quê? Porque ele trabalhou metade do processo, faltou o resto. Falta a sujeira ali. Qual é a coisa mais interessante? Eu sempre falo isso quando a gente vai fazer trabalho. Eu faço trabalho com casais. Então, é muito comum a gente conversar com mulheres, conversar com homens e tal, mas mulheres ouvem isso. Tira essa mão daí que é sujo. Com casais, é quase sempre, a mulher ouviu isso aqui. Não deixa ninguém pôr a mão aí. E aí, o que acontece? Ela não deixa imprimir na idade adulta. Aquilo entra como um comando para ela, criança, que ela está querendo... Vai continuar o resto da vida inteira querendo agradar pai e mãe. Tem várias questões sobre isso. E ela continua não deixando. O próprio marido, namorado, namorada, esposo, esposa. Então, o Tantra, ele vem trazer o quê? Ele vem trazer um olhar saudável sobre a sexualidade. E, respondendo a André, ele bebe sim raiz. Para a vergonha e raiva da maior parte dos terapeutas tântricos atuais, que renegam o Reich, ele bebe sim, profundamente Reich. Só os terapeutas tântricos brasileiros renegam. Porque, na verdade, a origem da terapia tântrica é toda ela Reichiana. Profundamente Reichiana. E, dentro desse processo de estudo, eu comecei em 2018, passei para 2019, entrou pandemia, aí pandemia acaba com o Tantra, porque Tantra exige... Não existe Tantra online. Não tem como. Tantra é presencial. É sobre o corpo. É sobre contato corporal. Tem todo um processo tântrico. E a pandemia vem e acaba com o contato físico. Então, eu passei ali praticamente um ano estudando teoria. Já que eu estava em casa, eu tinha que estudar. Eu continuei estudando todo o processo teórico, fui descobrindo novas abordagens, descobrindo novas teorias. e fui percebendo o quê? Eu vou fazer aqui um parênteses sobre a terapia tântrica brasileira. Por quê? Porque ela é diferente do resto do mundo. A gente... Da mesma maneira que Hot Hole só existe aqui, né? O Robson pode dizer isso muito bem sobre essa história nossa. É verdade. O Tantra, como o brasileiro fez, só existe aqui. Mas aqui no Brasil não é tipo Tantra como sacanagem, né? Porque a gente só escuta... Essa é a primeira entrevista que a gente está fazendo de Tantra, porque a gente está procurando gente para conversar e a gente só escuta show de horror por aí. Sim. Então, é uma dificuldade. A gente teve casos de abuso, inclusive, de gente que o cara quis falar que estava fazendo Tantra e, na verdade, só queria passar a mão nas mulheres ou vice-versa. Então, foi uma coisa terrível, né? O brasileiro consegue esquizoterizar tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Não, tem gente vendendo o curso de terapeia tântrica a 49 reais. Isso não existe, gente. Não. Você está aprendendo a passar a mão nos outros. Não é fazer nada. E por que eu falo que isso existe aqui? Porque, na verdade, na verdade mesmo... E aí, agora, eu vou entrar na questão... Eu fui lá, fiz todos esses cursos. Depois, em 2020, 2021, eu fiz duas formações. Então, eu me formei com o Sacha Kali. Depois, eu me formei com a Chivarandeva e a Arjundas, que são outros professores de Tantra. A Sacha Kali se formou em metamorfose, desenvolveu o seu próprio método. A Chivarandeva é um cara que se formou pela metamorfose, que é o centro do Nishok. E a Arjundas se formou com a Nanda Pren, que é uma outra linha muito mais indiana dessa história do Tantra. E aí, eu chego aqui para dizer algumas coisas. Primeiro, o Tantra, como a gente conhece hoje, não existe na Índia. Ponto. Não existe, não vai existir e não tem como existir. O Tantra, como a gente conhece, ele só existe no Ocidente. Porque ele é um fruto do Ocidente. Que bebe em teorias tântricas, iogues e espirituais indianas. Mas não só. Mas isso eu só descobri depois que eu basculhei muito documento. Fiz aquele velho e bom trabalho de pesquisa jornalística, porque eu não conseguia entender. Eu falava, tá. Eu vou aqui trazer algumas coisas para vocês poderem se localizar. Quando a gente fala de Tantra, normalmente a gente está falando de, a pessoa ouve, né? A gente está falando de massagem tântrica. A massagem tântrica, ela envolve toque genital. Ponto. Ela envolve toque genital, e isso tem que ficar sempre muito claro. O colega, a mesma vez, falou assim, não, mas vocês tocam. Tocamos. Sempre. Não. Por quê? Porque a massagem tântrica é uma coisa, a terapia tântrica é outra, e a vivência tântrica é outra coisa. São três coisas completamente diferentes, que são conectadas através de uma visão tântrica. E o que é essa visão tântrica? Essa visão tântrica, ela é contemporânea, moderna e atual. Ela não é o Tantra de 5 mil anos atrás. E ela nem pode ser. Porque se alguém hoje for praticar o Tantra de 5 mil anos em alguém hoje, ele vai parar na cadeia. É simples assim. Por quê? Porque o Tantra de 5 mil anos exige sexo. É uma relação sexual sagrada, sacerdotal e espiritual, mas é sexo. Tem penetração, tem orgasmo, tem gozo, tem troca de fluidos, tem tudo que o sexo tem. É um processo sagrado, envolve uma ritualística imensa, mas é sexo. Não vamos nos esconder isso. Então, se eu quiser ser o cara, não, porque eu quero ser o cara de 5 mil anos atrás, você vai acabar preso. Simples. A não ser o que você faça com a sua esposa, faça com a sua namorada, mas se você for atender, você provavelmente vai acabar preso. Então, não dá para ser aquilo lá. Da mesma maneira que ninguém aqui vai tentar fazer o que os cristãos do começo da Idade Média faziam. Ninguém vai buscar lá na Antiguidade coisas que já foram ultrapassadas, porque nós estamos em outra era, inclusive. Se a gente estiver olhando 5 mil anos atrás, a gente está falando era de Ares, o Touro, uma coisa assim. A gente não está falando de peixes aquários agora. A gente está falando de uma era muito anterior, que tinha outros valores, tinha uma outra visão de mundo e uma outra necessidade. A necessidade de quem, de 5 mil anos atrás, da sociedade humana daquela época, não é a de hoje. Não dá para você pegar as ferramentas espirituais daquele período e falar que dá para aplicar hoje sem nenhuma consequência. Aliás, nenhuma daquelas ferramentas é aplicável hoje sem adaptação. Então, a gente tem que entender isso. Até porque todos os escritos daquela época, e isso é muito interessante, dessa fase que, na verdade, vem explicando o que é o Tantra, não tem nada do que a gente faz hoje. A massagem tântrica, como a gente conhece, ela nasce nos anos 70 pelas mãos de um alemão chamado André Roth. E isso quase não é falado no Brasil. Na verdade, quase não. Raramente é contado isso no Brasil. Sempre se alega-se uma origem milenar. Não, na verdade, foi um alemão dos anos 70, discípulo de Osho, que enxerga a sacralidade do sexo e das relações, etc., e tenta criar uma maneira do homem moderno se curar, se trabalhar. Então, ele vai trazer teoria reichiana, vai trabalhar teoria bioenergética, ele vai trazer Alexandre Laudan, ele vai trazer uma galera que está estudando toda essa teoria de sexualidade ali do final do início do século XX até ali o momento dos anos 70, junta com isso toda a teoria de tchakras, processos energéticos, acupuntura, respiração, técnicas de iogas, de respiração, tudo isso, e mais as técnicas de meditação antiga do Osho, e cria um método, que é a Lotus School. A Lotus School existe até hoje na Alemanha e tem, se eu não me engano, tem 18 centros em toda a Europa. E esse cara, dentro, ele faleceu em 90 e pouco, ele escreveu inúmeros livros. Como ele ainda seguia uma linha mais tradicional, dentro do trabalho dele, ele conclui que dentro do processo de massagem tântrica, chega um momento em que você tem o sexo tântrico com a pessoa que está ali sendo tratada, sendo trabalhada. E isso é muito interessante. Por quê? Porque depois tem um cara chamado Mantak Kiyan, que escreveu trocentos livros, é um mestre taloísta sobre sexualidade, etc. E ele vai influenciar o trabalho de um outro cara, chamado Joseph Kramer. Joseph Kramer é o criador do Sexological Bodywork, que é uma técnica desenvolvida por um americano. Joseph Kramer é gay. E ele é sexólogo. Ele conhece o trabalho do Kia durante o que vem a ser aquela fase muito complicada do surgimento da AIDS. E o Kramer, ele chega à seguinte conclusão. Se a gente não criar algo muito melhor do que o sexo, os gays vão se matar em 10 anos. Eles vão morrer. Porque a AIDS dá a matar. Hoje a gente não tem noção, mas a AIDS, matar... Pegar AIDS é uma sentença de morte. Não tinha tratamento, não tinha antiviral, não tinha nada. A única maneira de você não pegar AIDS era não fazer sexo. E aí você está pedindo para um grupo, para todo um grupo, que tem... Na época do Kramer, ele fala isso, né? A identidade sexual, a identidade social do gay, naquele fase, é sobre a sua atividade sexual. Ah! Ele não tinha nenhum outro meio social para se prevalecer. Ele tinha que viver no armário. O único momento em que ele não precisava esconder quem ele era, era durante o encontro sexual contra os homens gays. E aí você está pedindo para ele fazer o quê? Para com isso. Sobem. E aí ele chega à seguinte conclusão. Isso não vai dar certo. Não adianta. A gente pode ameaçar os caras de morte. Eles vão preferir... Eles já estão... Eles já têm um problema muito grave de negação da sua vida, negação da sua sexualidade. Se a gente falar para eles não fazerem sexo, eles vão ignorar. E vão continuar fazendo isso. Vai matar essas pessoas. E aí o Joshua Kramer desenvolve um trabalho que vai beber no trabalho do Adderrod e vai criar o que a gente veio chamar de massagem linda, que é a massagem do órgão sexual masculino. Com uma série de manobras, com uma série de trabalhos que envolvem espiritualidade, que envolvem tchakras, que envolvem auto-percepção, auto-desenvolvimento pessoal. uma série de coisas que não é só a massagem. E ele consegue. E ele traz para esse trabalho André Spike. André Spike é uma atriz pornô. Super feminista, lésbica, mega... É uma militante do direito da mulher a fazer... A gente está falando dos anos 70 e 80. Então, do direito feminino, de fazer o que ela quiser. Inclusive, ela entra em choque depois com o movimento feminista, porque, obviamente, ela sendo uma atriz pornô, militante, etc. Foi o caldo perfeito para se partir de frente com esse feminismo que tem dificuldade de enxergar as questões como ela enxergava naquela fase. E ela desenvolve o que a gente veio a conhecer como massagem e olímpica, que pega o trabalho do Joseph Crow e trabalha ele na visão feminina. No meio disso, surge Marguanã. Marguanã é uma francesa que também estudou com o Osho. E depois do falecimento de Osho, desenvolve a sua própria escola de trabalho de espiritualidade, chamada Sky Tantra, que também reúne técnicas de respiração com processos orgásticos, também junto com o trabalho do Reich. Então, você tem essas quatro pessoas que desenvolvem o que vinha a se tornar o Tantra do século XX. E as pessoas, às vezes, chegam e falam assim, então tá, então não tem nada de Tantra nisso daí. Não, muito pelo contrário. É o Tantra possível do século XX e XXI. Não dá para fazer o que os caras faziam lá há cinco anos atrás. Mas essas pessoas, elas fizeram o quê? Elas estudaram teorias psicológicas, teorias corporais, técnicas de massagem, estudaram profundamente como é que funciona o nosso processo de respiração. Como esse processo de respiração pode ser usado para você despertar o corpo, para a pessoa ter... Eu vi isso acontecer. Uma pessoa comendo uma bomba de chocolate já teve um processo de prazer. não é aquele prazer do tipo aquele prazer do tipo... Não, processo orgástico mesmo, com todas as reações possíveis. Por quê? Porque o corpo, ele começa a reconhecer o prazer de viver. O prazer de estar vivo. O prazer de ser e estar no estado de bem-estar. Aquela coisa que os místicos trazem, de você estar no fluxo o tempo inteiro, de você estar no processo de bem-viver, de bem-estar, de estar no processo legal, aquilo é o que o tântrico do século XX permite você conquistar de uma maneira. Mas não só. Ô, Vlad, deixa eu te fazer uma pergunta. À vontade. Você comentou, você falou de trabalhar os chakras para cima, na parte superior do corpo. e você está falando desse movimento tântrico vindo para o ocidente, onde o sexo sempre foi um tabu. Sempre. Tanto que o sexo ele é tratado de forma sempre muito simbólica em obras literárias, porque você não pode falar de forma explícita. Quando você fala do tântra vindo para o ocidente, você começa a trabalhar baixo o tântrico, onde a gente vai falar de trabalho a dois pontos de prazer, onde você tem o oral, que é o primeiro, que é acima, e os dois abaixo, onde você fala de controle de esfínter, que é o primeiro prazer da criança de poder controlar o seu esfínter e saber aquela obra e o controlo. E também o prazer sexual, do órgão sexual de fato. Você percebe de alguma forma no trabalho que aqui no ocidente a parte de cima foi super desenvolvida, a parte de baixo foi totalmente apagada e que o tântra ele vem para trazer esse equilíbrio? Porque... Ele vem, mas a gente pode esquecer que vem junto a maior sombra da sexualidade, que é a raiva. Tá. E a gente vive hoje um ambiente de raiva e medo que são a sombra desses dois chakras. O sexual e o básico. eu vejo como contentores de energia. Quando você libera o prazer, eu vou no Reich porque eu não conheço nada de tantra, quando você libera essas coraças e você consegue desfazer essas camadas de cebola e chegar no cerne do problema, não é somente um prazer sexual, é um prazer existencial. Você realmente sentir encontrar o seu self ali, né? É muito isso. Tá. É muito isso. É nesse sentido, nesse equilíbrio, então, que ele trabalha. Entendo. E aí eu estou trazendo aqui, claro, entendeu que eu estou trazendo a minha visão. A minha visão não é a preponderante no meio tanto, tá? Por quê? Porque você chega lá no meio tanto, a galera não sabe de onde veio, não sabe quem inventou, não foi atrás do... Eu fui ler as obras do André Roth no original em alemão. Eu fui estudar, eu fui aprender alemão para poder ler o cara falando em alemão. E li algumas coisas em inglês, claro, né? Fui estudar, eu queria entender de onde estava vindo esse papo de cinco mil anos, eu fui procurar lá os escritos, não leio o sânscrito, mas fui procurar o material traduzido que estava lá, os sutras, foi quando eu entendi, por exemplo, que Patanjali, o que Patanjali faz? Patanjali pega todos os escritos, e todo o material tântrico tira o sexo e cria o yoga. O yoga é tantra sem sexo. É um tantra permitido para uma sociedade machista, patriarcal, como foi um indiano e é até hoje. A gente tem essa opressão do feminino ao longo de uma boa parte da história indiana, muito infelizmente, mas o que Patanjali faz? Patanjali é um cara que ele... Para mim, ele foi muito inteligente, ele falou, cara, se eu for colocar isso aqui para essa sociedade, eu vou ser morto e a gente vai perder isso aqui. Então, o que eu faço? Eu tiro toda essa parte estranha aqui, que não vai passar na censura, né? Porque a gente pode esquecer que as pessoas não escrevem nada impunemente, né? E vou colocar isso daqui. Só que ele deixou lá todos os indícios para você procurar o que era aquilo. Está lá. quando você pega os textos, por exemplo, de Shiva, as canções de Shiva para Lakshmi são essencialmente eróticas. aliás, mesmo na Bíblia, as canções eróticas é o que não falam na Bíblia, tem toda uma coleção lá. Então, quando eu percebo isso, quando eu percebo que a gente tem essas divisões, aí eu falo assim, tá bom, então nós temos uma coisa chamada massagem tântica, tem uma coisa chamada terapia tântica, tem uma coisa chamada vivência tântica. A massagem tântica, como eu falei, ela envolve o toque nos genitais, mas ela tem todo um aparato, tem toda uma estrutura aqui energética, criada, desenvolvida por esses casos. E ela bebe no tântico de cinco minutos, se você pensar que ela volta, qual é a função final do tântico ocidental, do jeito que está hoje? Trazer uma sexualidade consciente. trazer uma visão consciente da sexualidade, que é tirar, eu uso esse termo, apesar de tudo, mas eu vou usar esse termo para poder exemplificar. A gente vai despornograficar o sexo, porque o sexo está pornô, ele está pornô, ele foi pornizado, ele foi transformado numa coisa pornô, numa coisa que você joga embaixo do tapete, que você só vê escondido no computador, entra no X-Vídeos da Vida, no Pornohub, OnlyFans da Vida, isso daí é o sexo pornô. E a gente jogou o sexo para esse lugar. O que o tantra faz? O tantra tira ele desse lugar e fala, isso aqui é sagrado para cacete. Isso aqui faz parte de você. Se você amar essa parte, como você ama todo o resto do seu corpo, você vai descobrir que você é capaz de criar qualquer coisa. E aí é a grande sacada da galera tântrica que realmente vai lá e estuda e compreende o tanto. Porque sexo é criação, é sustentação. E se você trabalha muito bem a sua sexualidade, você se conecta a um pilar, e aí é uma coisa para mim, aí é muito mais do meu lado, né? É uma coisa muito cabalística, porque você vai se conectar à abundância manifestada na criação. E aí, bicho? Você aprendeu a usar... Posso tentar aqui um detalhe? Claro, pode. A vontade, Ramos. Eu estou ouvindo você falar bastante e você tocou agora nessa questão cabalística e eu vi você falando da questão do chakra básico, né? E eu tenho muito comigo uma questão da relação dos chakras com as séfiras. E eu estava olhando que você parece mencionar, parece que mencionou nessa live mesmo, o trabalho com o que seria mais próximo das cascas, das clifas, né? Também. Também. Então, o tantra... Não queria de você mexer um, você mexe no outro, né? Trabalharia em cima disso também? Olha, o tantra... Desculpa, porque a gente foge um pouco do contexto. Não, não. Dá para encaixar. O tantra... Eu não trabalho dentro do tantra cabal, obviamente. Mas no meu estudo, obviamente, eu compreendo... Não tem como você estudar uma coisa sem você passar pela outra. Principalmente quando, né? Eu já dedico aí minha vida quase 30 anos estudando esse assunto. Não tem jeito. A gente vai associar uma coisa com a outra e vai entender. Para mim, a cabala e a árvore da vida, eu sempre digo isso, ela é um grande esquema de compreensão das coisas. Em que você pode, na verdade, compreender com ela qualquer coisa. Do tantra ao jogo da megacena. Dá. Dá. Então, quando eu observo o tantra e as questões de... Até por uma questão, por exemplo, chakras. A gente fala aqui sempre de sete chakras, sete chakras. Sete chakras é uma das possíveis classificações. Na verdade, chakras na Índia envolvem mais de cento, se não me engano, são 180 tipos de classificação. O sete é só uma delas. Existem numerosas outras maneiras de enxergar os chakras. e, ao mesmo tempo, a Kabbalah também é apenas... A Kabbalah, como a gente conhece com as dez sefis e tal, é apenas uma das formas de você entender a Kabbalah. Existem, que eu me lembro, mas umas quatro outras maneiras de você entender... Desde a visão de Merkapa, das carruagens divinas, até a versão clássica de Zohar e as dez seferas. E você está trabalhando com as dez esferas. e não tem outra maneira de você acessar esse processo de luz que é você entrar em contato com o seu processo de criação sem você encarar as suas sombras. Cara, você vai acessar a abundância? Você vai, mas para você chegar na abundância, meu amigo, se você não passar ali pelo abismo e ele olhar de volta para você, você está fazendo um pouco de errado. Então, eu vejo... E isso é muito interessante, porque eu sinto muito isso dentro do campo. Só fechando aqui o assunto, senão a gente vai fugir. Então, o processo de massagem, ele vai trabalhar o processo orgástico. Se eu fizer uma massagem, eu trabalho tanto com... Minha especialidade é o feminino e são casais. Mas, obviamente, eu tenho conhecimento masculino e já trabalhei como masculino no processo de aprendizado e desenvolvimento. E isso arrebenta completamente com todas as suas ideias, certezas, convenções sociais e um monte de coisa. E isso é bom, porque você começa a enxergar o ser humano como ele é. Ele é um corpo. Na verdade, ele é uma alma que habita um corpo. E quando você vai para essa visão, isso muda completamente a maneira como você enxerga todo mundo. Até a questão de vida, morte, e por aí e por aí. na compreensão desse processo de o que é essa massagem e a origem dela, lá nos anos 70, e as possíveis conexões com a espiritualidade, eu cheguei na terapia tântrica. E a terapia tântrica é uma coisa completamente diferente. na terapia, tanto que eu tenho massagem? Tenho. Mas não só. Na terapia, eu falo, a terapia é um processo para tratar um problema. Ponto. Ela precisa de um problema para ser tratada. Terapia não existe... Por exemplo, eu sou totalmente contra esse papo de tarot terapêutico. O tarot terapêutico é o tarot que trata um problema. Se você fez previsão, não é terapêutico. Pronto. É a minha visão. Tem gente que discorda, mas é a minha visão. Terapia trata um problema. E dentro da terapia tântrica, o que ela faz? Ela trabalha... É uma terapia corporal. É uma terapia sobre o corpo. E sobre você acessar com esse corpo, entender por que este corpo tem problemas ou situações que impedem ele de viver em sua máxima extensão de vida e de prazer. Daquela pessoa, não a minha. na terapia tântrica, eu vou ter trabalho de respiração, vou ter trabalho de meditação, meditação ativa e passiva. Eu, particularmente, odeio meditação ativa, mas isso sou eu. A maior parte dos tântricos adoram isso. Os trabalhos de respiração são essenciais. Os trabalhos de... A pessoa, ela ter auto-percepção. Eu vou trazer aqui uma estatística que saiu faz duas semanas. Gente, de cada quatro mulheres, três nunca olharam a sua pepeca. Nunca. Elas não olharam. Eu já atendi. Eu conheço... A gente tem estudos de caso, né? A gente teve um estudo de caso de uma médica, de 45 anos. Ela nunca tinha olhado o seu órgão. Nunca. Ela não sabia como se parecia. Ela não sabia se tinha pé... Ela sabia que tinha pelo, porque ela... Ela caía pelo, mas ela falou que ela nunca olhou do seio pra baixo. Ela se recusava. Por quê? É uma educação repressora. Não olha pra... Não olhe. Não mexa. Não toque. E aí você tem... De cada quatro mulheres, três têm esse comportamento e ele não é... Eu vou falar com o terapeuta tanto. Elas têm exatamente esse comportamento. Isso é verdade. Isso não é papo de estatístico. Isso é real. Então, você tem essa quantidade imensa de mulheres que não sabem lidar com a sua sexualidade. E essa imensa quantidade de mulheres que não sabem lidar com a sua sexualidade está envolvendo com uma série de homens treinados. Não fiz vídeos, cara. Viveram uma visão sexual pornográfica. No mínimo. Isso, quando não, com um monte de problema. Por isso que está cheio de headbill, dessas porra todas aí. Porque é toda uma gente sexualmente doente. A verdade é essa. E a gente sempre brinca. Tanto a gente tem uma frase, né? Quem não goza, briga. Se você não tem um processo orgânico, a sua libido vai se expressar em algum lugar, geralmente, na violência. E aí você tem uma série de questões aqui que a terapia tântrica vai trabalhar. Mas a terapia tântrica, ela tem uma questão. Primeiro que eu preciso de um problema. Segundo, ela não é para ter prazer. Como assim? Eu vejo lá os caras fazendo sexo tanto. Não, não, não. Ela não é sobre o prazer tanto do interagente. Porque para nós o paciente não é paciente, é interagente. Porque tem um processo de troca. Não é para ter prazer. Não é que não é para ter. Não é sobre prazer. Segundo, terceiro, ela envolve um conhecimento terapêutico de quem está aplicando, do terapeuta tântrica. No meu caso, eu aplico um trabalho que mistura. Terapia sistêmica, que é uma abordagem desenvolvida a partir da visão de constelação familiar do Bert Hellinger, que eu derivei uma série de trabalhos. Eu fiz por anos psicanálise, então também desenvolvi uma visão que se junta com a psicanálise. Acabei sendo influenciado muito por alguns estudos de ITCC, de terapia cognitivo-comportamental e do Beck. E dentro do trabalho tântrico, existe uma linha chamada psicoterapia tântrica, que é o trabalho de dois terapeutas americanos, um casal de terapeutas americanos, que também pega o trabalho de TCC e adapta para a visão tântrica. Então, esse é o trabalho de terapia tântrica. Vou trabalhar o quê? Questões. Vou trabalhar problemas. Eu atendi uma senhora de 60 anos que ela tinha sérios problemas. Ela não tinha um orgasmo de mais de 20 anos e em nenhum momento eu fiz massagem nela. Não precisei. Por quê? Porque a questão toda dela não tinha a ver com algo que era necessário tocar a pessoa. Ela tinha uma série de questões psicológicas profundas com o prazer. Então, eu fiz um trabalho de liberação disso e ela dei alta. Em 10 sessões eu dei alta para ela. Porque ela resolveu o problema. Não precisa continuar com a pessoa. Não precisa fazer 20, 30, 40, 60 sessões. Agora, isso para o feminino. Aí a gente tem uma outra questão chamada homem. Porque a maior parte dos clientes de terapia tântrica e massagem tântrica com mulheres são homens que estão querendo ir lá dar uma gozada. Não vou esconder aqui e falar assim, não, gente, está todo mundo indo lá procurar autoconhecimento. O cacete. Está indo lá ter um orgasmo. Por quê? Por várias razões. Dentre as coisas que a gente já levantou em trabalho tântrica. Uma delas é problemas no casamento. O cara quer ter prazer, mas ele não quer catar uma puta, ele não quer trair a mulher, ele não quer arrumar um caso, nada. Mas ele precisa dar vazão àquilo. Ele descobre que esse negócio pode ser muito bom, ele não necessariamente transa com a pessoa e ele tem um processo orgástico ali que alivia ele pela semana. Ele vai ali. Tem também os casos que obviamente vão lá porque o negócio é muito bom. É bom pra cacete. Não vou falar. É assim, é um estado que o seu corpo chega que nem até às vezes isso causa problemas no casamento porque não existe relação, são poucas relações sexuais que vão te colocar no mesmo lugar como a massagem tântrica te coloca em termos de prazer. Porque você imagina que é um processo que vai trabalhar todo o seu corpo, todos os seus chakras, todos os seus canais energéticos, vai levá-los no ponto máximo de libido e você vai ter um processo orgástico. É um orgasmo de corpo inteiro. É pouquíssimo provável que numa relação natural, normal, isso aconteça. A relação natural e normal ela é muito gostosa, mas a massagem é em outro lugar. E às vezes isso é um problema. Por quê? Porque o homem acaba às vezes se viciando nesse processo. Por quê? Porque é legal para o terapeuta que o cara fica lá o resto da vida. Paga o boleto, paga as contas. Porra! É um negócio bom pra cacete. Só que aí a pessoa sai da que a gente chama de terapia e vai para simplesmente a massagem pura. Por quê? Porque o processo terapêutico pressupõe a alta. Pressupõe libertar a pessoa daquele momento. Pressupõe levar consciência à sexualidade dela a ponto que ela não precisa estar presa nesse lugar. E isso não acontece, obviamente. Vivemos num mundo em que se a pessoa pode vir agindo com aquilo, ela obviamente vai criar seu secto de gado para manter as contas pagas. Então a gente não pode esquecer que existe isso. E existe um outro processo chamado vivência tântria, que é muito legal e que eu faço com casais, tanto com pessoas sozinhas, mas mais com casais. Por quê? Na vivência a gente vai trabalhar além das questões culturais, aqui eu vou falar de casais, o primeiro homicídio que acontece num casamento chama-se intimidade. Intimidade é a primeira coisa que morre. E não importa a idade do casamento, em algum momento a intimidade sofre algum impacto. Isso é natural. É parte da convivência do ser humano, o desenvolvimento da ideia de um relacionamento envolve uma série de altos e baixos, dificuldades. Isso é natural. Isso faz parte do processo. Então, no tantra, a gente restaura esses caminhos de intimidade. Como? Técnicas de respiração. Existem posições sexuais que favorecem o contato energético dentro do casal e aí a gente vai resgatar aquele tantra de cinco mil anos. A gente vai resgatar o processo de sacralidade da sexualidade, o processo de consciência. A gente vai resgatar o autoconhecimento e a evolução daquelas duas almas que estão ali, daqueles dois seres que estão ali, que se uniram pelo mais importante, a gente espera, pelo mais bonito e importante momento que é que eles se amavam. E o tantra, ele tem um efeito muito interessante. Se você trabalha tudo que a gente aprende de técnica, de massagem, de toque, quando você termina, você está realmente amando o outro. Porque você vai para um estado de tão bem-estar, de oxotocina, de dopamina, de bem-estar, que a outra pessoa na sua frente, você literalmente ama ela. Seja a sua esposa, seja o seu parceiro, sua parceira, ou uma pessoa que está fazendo ali com você um trabalho tântrico. Seja um homem, seja uma mulher, você percebe que esse sentimento, essa sensação, essa expansão de consciência, ela é tão poderosa que você chega naquele momento que todo místico ou busco já teve que você literalmente irá na existência. Isso explica bastante aquelas seitas onde você tem aquele guru e você tem um monte de pequeno que ele capta as pessoas que têm pouca vivência e pouca experiência e depois desse resultado você sai nesse processo. Isso que você está falando eu posso confirmar. Ele é muito verdadeiro. A Pri fez esses cursos do Espírito Santo. Ela veio e fez as massagens. A gente, como homem, a gente chega a ter às vezes, sei lá, três, quatro orgasmos secos antes de ter um orgasmo de ejaculação. E a massagem é o oposto. Às vezes, ela chega a ter seis, sete, oito orgasmos. E é um negócio muito forte. Mas, para o brasileiro é um negócio engraçado. Eu vou, para abrir um parênteses, eu nem vou mencionar o nome, senão a Pri me mata depois. Mas a professora dá aula só para mulheres no Espírito Santo. Eu nem sei o nome da mulher. E a professora dá aula inteira nua e elas treinam e eles têm os vibradores. E aí elas vão aprendendo a massagem no língua, todas as paradas. E aí elas contam que a história que as caras são tão machistas que uma das mulheres foi fazer as massagens e ela sentou para começar a fazer um oral no marido e a hora que ela foi mexendo e colocou o dedo ali entre o saco e o... No perigo, né? Aí ela levou um soco na cara de cima para baixo e acabou o tantra na hora. Então, o brasileiro ainda é muito machão, muito escroto, muito machinho e não está acostumado com isso daí. Mas isso que você falou é muito legal. essa parada de você parar, sentar e trabalhar a relação sexual dura duas, três horas, você termina ali com a oxitocina fluindo... Cara, a primeira vez que eu fiz uma vivência tântrica intensa... Sabe o Prometeia? A parte em que ela fala que ela vai subir árvore da vida e tal e tal e ela transa lá com o... Esqueço o nome dele o bruxão lá, o mago. Bom, quem leia é o Prometeia. Eu vou falar para você que durante a... Eu fiz uma vivência com... Foi a minha primeira vivência, assim, com uma parceira tântrica. Não teve... Gente, assim, eu falo porque eu sou casado e minha esposa sabe e eu já falei isso mil vezes. Não teve nenhuma penetração. Nada. Não teve nada que lembre o sexo tradicional que a gente conhece. Ponto. Foi só o contato energético entre eu e a outra pessoa. Nós não estávamos vestidos, mas a gente estava de roupa, eu estava de cueca, ela estava de calcinha e a gente se conectou. Eu tive todo aquele processo. Eu tive... Eu fui até o mais alto nível de consciência que eu podia naquele momento. Eu fiquei umas duas, três semanas balão, bobo, amando até a porta. Para mim, a porta era linda. E eu tive visões durante o processo. Você vai tendo visões. E assim, foi muito... E aí, me conecto muito com a questão da cabala porque foi muito... Eu senti visões das esferas mesmo ali subindo estados de consciência até que você se perde no divino ali. É uma coisa incrível. Agora, isso que eu estou trazendo, essa questão da vivência para casais. Eu tenho vivência para casais e tanto casais hétero quanto homoafetivos podem fazer. Não tem problema. Processo terapêutico, processo de massagem, tudo isso é a maneira como eu, como o Alex faz. O vá, gira, preen. E aí, eu vou dizer até porque o vá, gira, preen. Como quando eu me formei terapeuta, a Satyakali, que é minha professora, a família mestra, a gente recebe um sênios porque você passa para um outro estado de consciência, um outro conhecimento. E isso é comum. Alguns pedem, outros não. Eu pedi. E vá, gira, preen significa sagrado coração de diamante. Porque o nome vai refletir a técnica que você mais trabalha. Eu gosto muito de trabalhar com a questão emocional, com a questão do coração, com você se... E a questão do diamante é você se revelar completamente e aí você se torna invulnerável. Quando você se despe de tudo, se despe dessa casca, dessas conversões sociais, o que pode te atingir? Nada. Então, esse é o tanto da maneira como eu trabalho. Fantástico. Agora ficou faltando a pergunta principal, como é que a gente te acha? Eu tenho um site que é o vagiratantra.com.br Deixa eu colocar aqui. que tem todas as vivências que eu trabalho. Eu tenho uma visão do... Vocês percebem que eu tenho uma visão do tanto é bastante sedimentada, tanto na questão histórica, quanto na questão prática, quanto na questão teórica. Mas no meu site, você vai encontrar o quê? Muita vivência. Eu dou cursos. Então, eu tenho cursos que vão... Eu tenho o que a gente chama de grupos de desenvolvimento, grupos de troca. Geralmente são para terapeutas, então, é para a gente que já está formada dentro do tantra. Essa minha visão, ela não é a preponderante. Então, já aviso de quanto a excelência. Ah, nossa, eu ouvi o Alex falar sobre tantra. Vou aqui entrar na internet, vou achar fulano. Existem pessoas ótimas nesse meio tantra que eu me formei com algumas delas, mas eu não posso dizer que todos são desta maneira. Por quê? Tantra virou mania, né? Tantra é a nova modinha. É que nem TDAH, Asperger, né? Cada hora tem uma mania. Tantra é a nova, né? Então, vai lá, a pessoa faz sexo tântrico, a influenciadora sai falando. Está cheio de influenciador tântrico hoje em dia, né? Então, acontece. Você tem, obviamente, uma grande quantidade de garotos e garotas de programa que atendem com massagem tântrica. Por quê? Porque esse negócio é muito foda. Né? Essa galera é tântrica? Não. É muito legal o que eles sabem, mas não é. E tem o outro lado. Tem uma galera sacana, safada, sem vergonha, com um monte de problema, que na verdade devia estar fazendo terapia, que através da massagem tântrica vai, o que o Marcelo falou, vai rolar o abuso. Né? Por quê? Por causa do Tantra? Não, esse cara já é um abusador. Ele podia ser espírita, umbandista, crente, seja lá o que for. O Tantra não tem nada a ver com isso. O Tantra é só mais uma ferramenta que esse cara vai usar. Se não fosse isso, seria qualquer outra coisa. Né? Então, o Tantra, muitas vezes, acaba levando uma fama que é indevida em relação a isso. Por quê? Porque mexe na dor, mexe na sexualidade. Sexualidade sempre é, vai ser uma grande dor da sociedade, de maneira geral. Até na indiana é, até hoje, né? Então, a gente tem que ter essa visão de que, quando a pessoa vai procurar o Tantra, tem que se informar mais. Eu tenho, por exemplo, eu tenho algumas regras dentro do meu trabalho que eu faço. Por exemplo, eu tenho uma regra do pode mais, sempre pode menos, jamais pode mais, por exemplo, dentro de um atendimento meu. O que é isso? Antes de começar o atendimento, eu combino uma série de coisas que podem. Vai rolar massagem? Vai rolar um taco xilital? Ok. A pessoa chega para mim e fala assim, não, não pode rolar esses toques. Não pode nada. Tá bom. Aí, durante o processo lá de ter uma massagem sensitiva que a gente usa a ponta dos dedos, fala, não, agora pode. eu gostei, pode. Não, não pode. Não pode mais. Pode menos. Se ela pedir para eu parar, pode. Fazer mais alguma coisa, não. Mas esse sou eu. Tem outras pessoas que não. Se a pessoa no meio do processo de massagem e fala, eu quero aquilo que eu falei que eu não queria, a pessoa vai fazer. Aí, o que acontece? O terapeuta, às vezes, vai lá, faz, achando que está fazendo certo e a pessoa se sente abusada. Porque bate uma rebordosa depois. Você vai falar que ela não foi abusada? Não, a gente tem que dizer que ela foi. Por quê? Porque foi um erro do terapeuta. combinou antes? Não, não saia do combinado. Ah, não, na próxima sessão. Ah, a cliente não vai voltar. Desculpa, não faz. são algumas orientações. Então, quando a pessoa vai procurar um terapeuta, procura, tenta se informar com outras pessoas, vai desenvolvendo isso. O corpo humano é uma coisa fantástica. Por exemplo, dentro da mulher, existem, dentro do órgão feminino, da vulva, existem 14 pontos de prazer. 14 pontos. Que se um terapeuta encostar, ele não precisa fazer nada, tá? Ele encostar, a mulher tem uma vez. Existem 30 pontos de prazer no corpo humano, tanto masculino quanto feminino. Se você encostar, segurar, a pessoa tem um processo orgânico. Então, o tantra, ele enxerga muito mais do que somente genitais. Então, uma das maneiras de você entender se a pessoa tá dentro de um processo tântrico é se ela sabe atender pra além de uma massagem. Tem que ter um trabalho, o massagem tem uma coisa interessante. dentro do trabalho tântrico, a gente trabalha com o vibrador. Trabalha. Aliás, a gente não chama de vibrador, a gente chama de balente. Mas, eu tenho ressalvas ao uso do balente, por exemplo. Porque ele causa o que a gente chama de dessensibilização do clitoriano. O que que significa isso? Usou demais, o clitoris deixa de funcionar. isso acontece e eu já vi. Demora um ano ou um ano a um ano e meio pra coisa voltar ao normal. Então, como é que você sabe de um bom terapeuta? É se ele sabe utilizar o balente de uma maneira correta, não ser de alta rotação, desenvolver aquele corpo pra ele ter um processo natural. o orgasmo tem que ser sem aditivos, digamos assim. Eu defendo que o corpo feminino, e isso é uma defesa aí do vaginaprenha, eu defendo que o corpo feminino tem que ser desenvolvido a um ponto em que o balente é dispensável. Em que o processo orgásico feminino é natural. Dela nem precisa se tocar no sentido clássico, velha e boa ciririca. Não. Ela desenvolve um prazer através do simples abraço, do toque de um vento, de algo assim. Então, esse desenvolver, como é que esse terapeuta trabalha? Chega e pergunta. Vem cá. Eu soube que no Tantra tem budge. Ah, não, tem. A gente usa esse... Se o cara pegar, tem um que é um massageador, é um itachi, é um massageador de costas, tá? É um negócio super gigantesco. Não, eu uso esse daqui. Vai com cuidado. Pode ser que você tenha hoje mais amanhã o que a gente chama de uma dessensibilização pretoriana. Por quê? Porque você vai gozar? Vai. Muito, diga-se passagem. Mas, infelizmente, vai chegar uma hora que não funciona mais. Tem mais, né? Pode reunir quantos homens você quiser. Nenhum é tão bom quanto um vibrador. O Tarak, considerações finais. Começamos com a quinta série ativada no máximo. um assunto super sério que ele tratou de um jeito tão fantástico, tão bem embasado que a quinta série acabou. Ficou só aquela aula fantástica, assim. Achei demais. Muito bom. Historicamente bem embasado. Assim, achei fantástico essa aula que você deu. Agradeço demais. Muito obrigado. E, para aqueles que querem participar desses vídeos, vai lá no catarse.me barra tdc. Você vai ter acesso à revista de hermetismo, você vai ter acesso a grupos, você vai ter acesso a um monte de coisa. catarse.me barra tdc. Fantástico. Robson Belli, considerações finais. Realmente, começou com uma quinta série muito forte, depois o assunto foi se tornando cada vez mais sério, ainda rolou algumas brincadeirinhas no chat, mas isso é o que acontece naturalmente. Robson ficou sério na parte dos anjos, né? Robson mudou, ficou sério na parte dos anjos. Mas é um assunto muito interessante, o nosso convidado abordou de uma maneira magistral o assunto, e se vocês querem saber um pouquinho mais de práticas de magia noquiana, com e sem a visão da Lester Crowley, que tem um ponto sexual aí no meio também. Então, acessem enoquiano.com.br. Quase todo mundo é bem-vindo, e a gente fala isso com toda a sinceridade do mundo. A gente viu, principalmente quando a hora que o Alex estava falando da comunicação com anjos que vêm em blocos, eu falei, olha só. E é um negócio muito, muito fantástico. A gente vai chamar você de novo para a gente falar de anjos. Cara... Isso é um negócio muito legal. O que você vê por aí, os caras, eu falei com o anjo, tem não sei o que lá, o anjo fazia não sei o que, ritual de banimento, não sei das quantas, e a gente vai testar, não funciona, as picaretagens e tal, porque é exatamente do jeito que você falou. A comunicação não é uma comunicação, isso foi muito legal mesmo. Cara, não é o WhatsApp, a galera acha que é o quê? Chega um zap lá no cara, né? Vou tocar o áudio. de informação que às vezes você tem que digerir por semanas aquilo. Nossa! Não, cara, eu tive algumas experiências muito foda com anjos na minha vida, assim. Tem coisas que aconteceram, olha, eu vou te falar, tem coisas que aconteceram comigo em 2012 que eu só fui entender, tipo, semana passada. Digo entender numa puta arrogância, né? Porque eu posso ter entendido porra nenhuma. Mas, você começou a arranhar a superfície da questão. Vem por aí. Eu acho que de anjos, a Tadjilz está pedindo para contar as ideias. Não, mas agora a gente já está extrapolando, a gente vai estar tentando manter os podcasts sem ficar fugindo e se alocando. Então, eu vou chamar de novo o Alex para a gente falar só sobre evocações angélicas também. A gente vai fazer uns blocos. Vamos começar agora no próximo episódio que a gente vai falar de Enoquiano e vai trazer mais de um convidado para debater, né? E aí, depois, a gente vai chamar outros de Tarô, de Anjos e tal. Vai ter uma programação bem legal agora que a gente já fez 420 episódios, né? André Corrêa, da Conexão Pagã, suas considerações finais? Cara, como muita gente, eu chego para a gravação como ignorante e até com muito preconceito, apesar de conhecer muito superficialmente o Atum, e vem um trator, assim, derrubando todos os preconceitos que eu tinha. Vem esclarecendo muita coisa. Aqui em Tassé é óbvio, vem a tona, e às vezes é muito bem-vindo até para quebrar o gelo. E, no final, eu vou percebendo que eu sou um incompetente, porque se a vulva tem 35 ou 37 pontos de prazer e eu não encontro nem um que é o clítoris, eu me sinto o cara mais inútil do mundo. Mas entender e ouvir tudo isso já esclarece e já estimula a ler um pouquinho mais sobre o assunto. E se você quer ter outros tipos de prazer, conhecer um pouco da bruxaria, é só acessar arroba Conexão Pagã ou visitar o nosso canal aqui no YouTube, que é youtube.com barra Conexão Pagã. Todas as segundas-feiras às 21 horas nós temos lives com assuntos diversos de bruxaria, paganismo e outros assuntos relacionados. Um beijo para vocês e brigadão. Valeu, galera. E vocês que estão acompanhando a gente, então não esquece, essa entrevista de novo, 420, então significa que tem 419 entrevistas nesse calibre. A gente tem feito um processo muito bom de curadoria para escolher com quem que a gente vai conversar, o que que acontece, para justamente não cair nesses abusos, né? A gente tem visto na parte de Tantra, então, foi uma desgraça, o pessoal misturando magia do caos com Tantra, com não sei o que e tal, e é como o Alex falou, ela tem garota de programa, garota de programa e nego abusador e tal, que usa dessa técnica para perpetuar negócio que é quase seita e tal. Então é um terreno muito perigoso, toma muito cuidado quem é que você vai procurar, o Alex vai indicar os professores dele, a gente vai tentar entrevistar todo mundo também, para a gente criar aí uma rede do pessoal que se conhece. Como o Robson falou, eles estão fazendo isso no Anokiano, quando a gente tem os bons, eles tentam fazer uma rede de indicações e tal, porque o trabalho bem feito de um não atrapalha o do outro. Os picaretas não, eles tentam esconder os mestres, esconder os professores, falar que eles aprenderam com a boca. Sempre tem um segredo, né? É, sempre é um segredo, é místico, não sei o que lá, mas a verdade é que esses pessoal não tem de onde tirar, cara. Se você é bom em alguma coisa, você tem que ter aprendido isso com alguém. Então, a gente está tentando criar essa rede de segurança aqui. Então, dá uma olhada, procura nas listas que a gente está divulgando aqui no YouTube, divulga o canal, dá like, segue a gente, porque se você depender do YouTube, ele não vai divulgar, ele vai divulgar canal que faz vídeo de 5, 10 minutos de nego fazendo dancinha, e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati. Robson. Opa, peraí, então não, o Robson ia falar alguma coisa, ainda bem que você levantou Eu vou deixar só uma dica para o pessoal que está nos assistindo. Quem chegou até aqui no finalzinho, se você conhece alguém legal que você gostaria de ver sendo entrevistado, deixa nos comentários. Isso. A gente já consegue procurar isso. Valeu, gente. Então, de novo, segue o canal, dá o like e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.